Olá, o Ministério da Educação vai reabrir nesta terça-feira por 24 horas as inscrições para o FIES do primeiro semestre de 2022. Vale destacar que as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil foram encerradas na última sexta-feira, dia 11. No entanto, o MEC decidiu alterar o cronograma após serem identificados problemas no sistema eletrônico do FIES, como lentidão e interrupções pontuais. Por essa razão, até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira serão aceitas novas inscrições e aquelas já efetuadas poderão ser editadas. O candidato, inclusive, vai poder mudar as opções de curso se quiser. Com a reabertura das inscrições, o cronograma do FIES teve algumas alterações. Veja. Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil serão divulgados na próxima sexta-feira. Entre os dias 21 e 23 de março, os candidatos pré-selecionados vão poder complementar as inscrições. A convocação da lista de espera vai do dia 24 de março ao dia 4 de maio. Por meio do FIES, o estudante que fez o Exame Nacional do Ensino Médio pode tentar o financiamento das mensalidades de uma instituição de ensino superior privada. Para concorrer ao financiamento estudantil, o candidato precisa ter participado de alguma edição do Enem entre 2010 e 2021, ter uma pontuação média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Ainda é preciso ter uma renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. Para realizar a inscrição no FIES, basta entrar no site www.acessounico.mec.gov.br E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Obrigada. Obrigada.